O índice de saúde cardiovascular é composto de sete medidas. Dieta, atividade física, tabagismo, índice de massa corpórea, pressão arterial, que está ligada à hipertensão, glicemia, que está ligada ao diabetes, e colesterol. Para cada uma dessas métricas é estabelecido um valor ideal e sempre que o indivíduo tem um valor ideal ele ganha um ponto. Então, esse score para cada indivíduo varia de zero a sete pontos. O que a gente encontrou foram que as mulheres tinham uma saúde cardiovascular melhor que os homens. Com o passar da idade e também fruto do aparecimento de fatores de risco, como hipertensão, diabetes, com o passar da idade o score ia diminuindo. Então, os participantes mais jovens, que não é o USA Brasil, tinham entre 35 e 44 anos na entrada, eles tinham um score melhor que as demais faixas de idade até os 65 a 74 anos, que foi a faixa de idade mais alta que a gente incluiu no USA Brasil. Com relação à raça, os indivíduos da raça negra também apresentaram um score mais baixo que os indivíduos da raça branca. E a gente viu, principalmente, uma associação muito forte com o nível educacional. Os participantes que tinham um nível educacional mais alto, eles tinham uma saúde cardiovascular melhor e o que chamou bastante atenção é que essa associação era mais importante do que a associação com renda. Então, o nível educacional parece influenciar mais a saúde cardiovascular, os hábitos de vida da pessoa do que, propriamente, a renda que a família dessa pessoa ganha. O que a gente encontrou, dentre os participantes do USA Brasil, foi que as métricas de dieta e de atividade física foram as que tiveram a pior avaliação. Dieta, em especial, havia uma porcentagem muito baixa de indivíduos que seguiam uma dieta adequada segundo esses padrões da American Heart Association. E para atividade física também, apesar de um pouco melhor, ainda ficava perto de um quarto dos participantes que tinham uma atividade física ideal. Por outro lado, o tabagismo, ele apareceu como uma métrica muito boa. O número de pessoas que não fumavam, que já tinham parado de fumar há bastante tempo no USA Brasil, ele era bastante expressivo, era quase 85%. Isso, comparativamente com outras coortes, é um valor bastante alto e, de certa forma, ele chancela as políticas públicas que houve para tabagismo nessas últimas décadas. Obrigado. Obrigado.